Os estabelecimentos de lazer, cultura e entretenimento podem ser multados se não cumprirem a determinação do Ministério da Justiça de informar ao consumidor os alvarás de funcionamento ou autorização, como também as datas de validade e a capacidade máxima de pessoas. Em 90 dias, locais de entretenimento, como casas de shows e de festas, além de eventos culturais, devem apresentar o número de alvará de funcionamento, a validade e a capacidade máxima de pessoas na entrada. Os dados também devem vir estampados em materiais de divulgação, como ingressos, panfletos e sites. Com a determinação do Ministério da Justiça, anunciada nesta quarta-feira, os frequentadores vão saber os lugares que cumprem as regras de segurança. A medida quer prevenir novos acidentes, como o que ocorreu em janeiro deste ano na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O comércio não tinha autorização da Prefeitura para funcionar e a tragédia matou 242 pessoas. Agora, em caso de alvarás falsos ou descumprimento da norma, os estabelecimentos infratores podem ser multados em até 6 milhões de reais. E o próprio consumidor deve denunciar as irregularidades. Qualquer cidadão brasileiro pode reclamar no PROCON, na delegacia de polícia mais próxima, no Ministério Público, qualquer órgão de polícia, inclusive. A Secretaria Nacional do Consumidor recebe informações de PROCONs de 310 cidades. Somente em 2012 foram mais de 80 milhões de atendimentos. São reclamações principalmente sobre serviços de telefonia, falta de assistência técnica de produtos, planos de saúde e instituições financeiras. No PROCON do Distrito Federal, existe gente confiante que o serviço contribui para o respeito ao Código de Defesa do Consumidor. E durante o 9º Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os Ministérios da Justiça e da Saúde criaram o Sistema de Informações de Acidentes de Consumo. O objetivo é produzir um banco de dados e, assim, identificar riscos em produtos que estão no mercado. Em 120 dias, o Sistema de Informações de Acidentes de Consumo começa a armazenar os registros feitos por profissionais de saúde, a partir dos atendimentos prestados em hospitais como este, em Brasília. São casos de produtos considerados defeituosos ou inseguros, como celulares que provocam lesões por superaquecimento, cremes hidratantes que irritam a pele e até latas de alimentos que cortam os dedos de quem tenta abri-las. Nós vamos constituir, num prazo muito curto, o maior banco de dados, o maior sistema de vigilância de impacto à saúde de produtos do consumo. As ações de segurança e saúde vão ser supervisionadas pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, criada em maio deste ano.